Você vai ficar sentada? Só pra você ver. Ah, não vai parar, mas vê. Mas é melhor fumar pra você mais menina. Vai, Lina! Vai! Ei, 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 ei! Ei, 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 ei. Eu vou, eu vou, eu vou. Não, eu vou, eu vou, eu vou. Não, não vou, eu vou. Você está me arrumando? Eu posso quase ver você. Eu me enxergo meu夢. É a glória. É a glória. Ali. Eu gosto. Eu gosto. Eu gosto. Eu gosto. Eu gosto. I love your song.